A Itaplan realiza seu sonho de morar muito bem, de sair do aluguel, de comprar seu apartamento de dois, três dormitórios. Em qualquer região de São Paulo você encontra um produto Itaplan. E olha, aqui você vai ter sempre muito conforto, segurança completa, condomínio fechado, lazer, tudo que a sua família sempre procurou em São Paulo, você encontra num produto Itaplan. E olha, tem também Plano 100. Nessa parceria você encontra em vários pontos de São Paulo um super atendimento. Existe o plantão para você conhecer apartamentos decorados, existem também projetos. Olha, tem apartamentos de dois, três dormitórios que estão prontos, tem apartamentos em obra. São vários os motivos para você, nesse final de semana, conhecer os pontos Plano 100 Itaplan. Se você está, por exemplo, na região da Zona Oeste, tem o plantão na Avenida Dona Anastácio 2409. Vá até o local, conheça o projeto, traga sua proposta. Telefone para a informação da Zona Oeste, é o 39042584. No Ipiranga, também você tem Plano 100 Itaplan, esperando você com super atendimento para tirar todas as dúvidas e, claro, comprar o seu apartamento no Ipiranga. Fica na rua do Manifesto 2623, o plantão e o telefone do Ipiranga, 2157596. No Morumbi, você que está procurando na região do Morumbi, também tem Plano 100, também tem Itaplan, esperando você para realizar seu sonho. Fica na rua Dr. Luiz Migliano 631, lá o telefone de plantão é o 37442829. E também, na Vila Santa Catarina, tem plantão na Avenida Santa Catarina 2160. O telefone lá é o 56772277. Os melhores preços, condições e prazo para você realizar seu sonho de comprar apartamento, enfim. E aí você escolhe dois, três dormitórios, do jeito que você quer pagar. Tudo isso para realizar seu sonho. Com o Plano 100, e aí está a plan. Com o Plano 100, e aí está a plan.